Olá, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Oi. Tudo bem, Duda, Gil. Gente, essa aqui é a nossa primeira edição de uma live semanal que a gente vai fazer para contar um pouquinho o que vai acontecer, o que esperar da semana em gramado. Essa aqui é uma primeira edição, a gente vai ajustando nas próximas, a gente aceita, logicamente, sugestões, reclamações, críticas, enfim. Escrevam nos comentários o que vocês gostariam de, quem está nos assistindo, que gostaria de ver aqui também. Ah, falem sobre tal coisa, sobre tal programação. A gente sempre vai trabalhar aqui a semana. Então, hoje, por exemplo, segunda-feira, a gente vai falar a partir do dia amanhã o que vai ter na cidade até a próxima segunda-feira. A gente vai fazer sempre assim, semanal. Falar da previsão do tempo, vai falar da programação de passeios, quais os dias tem passeios aqui na Serra Gaúcha, o que tem em cada dia também, os horários de saída. Por exemplo, agora a gente está com um evento de Páscoa em Canela, gramado, então a gente vai passar também a agenda de Páscoa, vai passar a agenda cultural, tem show em tal lugar, tem banda em tal lugar. E alguns lembretes que a gente considera importante para quem vai estar aqui na nossa cidade, região, nos próximos dias. Lembrando que essa programação pode sofrer alterações independente do que a gente queira ou não, porque são eventos completamente independentes, e às vezes podem sofrer alterações e não nos avisarem. Mas a gente sempre tenta manter tudo muito atualizado. Depois do nosso bate-papo aqui, a gente vai disponibilizar no YouTube, na descrição desse vídeo, um link onde vai estar a programação de Páscoa, de gramado, a programação de Páscoa ou de canela, um link sobre os passeios que a gente falou aqui, e também é um link para o PDF que a gente vai... que é a apresentação que eu vou mostrar logo em seguida. Mas, ao mesmo tempo, vocês podem tirar a print dela, mas a gente vai mandar ela depois para vocês. Também, na verdade, vai estar na descrição do vídeo. Deixa eu abrir aqui, então, para a gente logo começar e não perder tempo. Espera um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Legal para a videoanimação, o que você fez? Vocês estão vendo ela? Sim, sim. Acho que eu aumento ela aqui também, né? Coloco o modo da apresentação. Isso. Melhorou? Está carregando. Está carregando. Vamos ver. Agora? Agora sim. E vocês estão me escutando bem? Sim, tudo certo. Beleza. Vamos lá, então. Eu apareço no vídeo? Sim. Cuidado que eu vou fazer aqui, então. Eu achei que não estão me vendo, né? Vamos resumir aí, né? O que tem em gramado essa semana, tá? Vamos falar aqui um pouquinho. Lembrando, a Giovana até colocou ali, né? A programação pode ser alterada sem aviso. Lévio. Isso que vai ser um padrão, tá, gente? A gente vai ter um padrão aqui de apresentações e, de alguma forma, facilite para vocês nos próximos dias, tá? A gente aceita sugestões. Escrevam aqui nos comentários as sugestões que vocês querem de melhoria para essa nossa apresentação. Sempre pensando que a gente vai falar uma semana para frente aqui nessa live semanal do Gramado Blog. Deixa eu começando aqui com os passeios, tá, gente? Isso que são passeios que vocês têm que agendar com antecedência, tá? Então, amanhã, das 8 às 17 de saiu esse de tour. Às 13, às 18 e 30, tem um tour de cervejarias. Você chegou a fazer isso aí, Gil? Não, isso não. Você chegou a fazer, Dudan? Nas cervejarias? Não, não fiz. Não. Esse passeio é muito doido, gente. O pessoal, o que acontece, né? Tu visita, acho que é três cervejarias e o pessoal fica, tem degustação nelas, né? E aí, então, tu vê as combis, são combis, né? São várias combis. E, às vezes, tu vê as combis passando pela rua, o pessoal é muito animado. Eu cheguei a fazer com ônibus, né? Mas são as melhores cervejarias. Depois desse tour, não tem como fazer programação à noite. É difícil. Até dá, tá? Mas é uma programação bem animada. Ela precisa de um aquecimento? Pode. Uma pré. E também, amanhã, tem a opção de Itaim Bezinho. Amanhã está ameaçando chover, então, sinceramente, não seria um dia para ir no Itaim Bezinho. Lá é legal pegar sol. Itaim Bezinho, que fica mais ou menos umas duas horas aqui. É um cânion. Fica mais ou menos duas horas de gramado. O lugar é lindo, maravilhoso. Mas é bom com o tempo céu aberto e tudo mais. Então, a previsão amanhã é mínima de 17, máxima de 19. Então, a gente deve ter muita umidade, né? Geralmente, quando tem pouca variação de temperatura, é que é um dia bem úmido. Então, amanhã, provavelmente, vai ser um dia bem úmido, entre 17 e 19. Gurias, querem falar um pouquinho da agenda cultural que está aqui? Eu já estava olhando ali a agenda e já lembrando de um detalhe ali do hard rock. O Toro é um pub aqui de gramado, né? Que tem programação todo dia. Então, eles têm música ao vivo de segunda a segunda. E amanhã eles têm divas do jazz. Lá é quase sempre jazz e blues, né? Às vezes tem rock, mas em geral jazz. E ali o hard rock está em tributo ao Cazuza, às 7 e meia. Mas uma coisa que eu acho importante lembrar é que a hard rock não faz reserva. Então, para quem quer ir, né? Quem tem vontade, em qualquer dos dias, tendo atração ou não, é bom chegar cedo. Às vezes eles fazem venda de ingresso, né? Antecipada, quando tem algum evento. Mas, em geral, a fila é sempre quilométrica, né? É, é bom sempre olhar no Instagram do hard rock, tá? A gente tem aqui no nosso, dá uma olhadinha depois. Que ali tem a programação. E, eventualmente, quando tem algum venda de ingresso antes, vocês colocam os links ali, tá? Pode seguir. E ali na Catedral de Pedra de Canela, tem os dois espetáculos, que são os espetáculos de luzes, mas agora temático, por causa da Páscoa. E aí tem o Mensageiro de Luz, às oito e às nove da noite. E o espetáculo Vida, às oito e meia e às nove e meia. É muito legal, né, gente? E ali na frente da igreja, tem opções para comer, tá? Bem legais. Tem um outro, Otto Bistrô, que é bem na frente. Tem um container também. Tu esteves nos Bela Tita, né, Dudan? Isso. Ali do ladinho também tem o Brulê. Tem a Galateria Catedral ali também. Então, ali tem ótimas opções para jantar e olhar, assistir o show, né? Ainda mais amanhã que pode chuviscar. Então... E aceitou um clube, tá? Esses locais aceitam um clube. Então, tu acaba vendo um show comendo. Ali o Otto e o Catedral, eu sei que para você pegar a mesa de frente, é só com reserva. Então, também é importante falar isso. É importante. Isso no Catedral, tá? Então, tem Catedral, outro Bistrô, container. O container tu não consegue ver. Ele é um pouco encoberto, assim, mas tu pode assistir e depois ir para ali comer. Então, é uma opção também. Tudo pertinho. É. Durante essa programação de Páscoa, em Gramado, né? A Vila de Páscoa, na Praça das Etnias, ao lado da rodoviária. Amanhã das 10 da manhã até as 20 horas tem programação ali, tá? E programação religiosa. Isso em Gramado, Gil? É, em Gramado. Tá. Às 20 horas tem uma programação religiosa também. Vou passando aqui para... Na quarta-feira, né? Então, os passeios da quarta-feira tem City Tour, novamente. City Tour tem todos os dias, tá? Linha Bela, que é um dos passeios mais legais que tem aqui, né? Tu vai conhecer toda a origem, né? Toda a imigração italiana aqui da nossa região, né? Como nasceu Gramado. É muito legal. É muito legal mesmo, assim. E é um passeio... Ele pode ser uma alternativa para quem acha o Vinhedos com Maria Fumaça muito longo, que tem amanhã também, né? Só não vai ter o passeio de trem. Não vai ser com trem, né? Óbvio. Mas tu vai visitar lugares muito legais e mais próximo, né? Aqui em Gramado. Então, das 8 às 14. Já o passeio... E a comida é deliciosa. Oi? A comida é deliciosa. É. Muito legal. Para mim é o melhor passeio, né? Minha Bela. É. Eu também acho. E tem a opção do Vinhedos com Maria Fumaça amanhã, das 6 e meia, das 9. Esse passeio é um passeio. A gente tem um vídeo que a gente fala por que é tão longo, tá, gente? Eu não vou me ater aqui agora, mas ele é longo porque... Cálculo rápido, tá? Então, são duas horas para ir, duas horas para voltar. Já deu quatro horas. Uma hora e meia para te comer, né? O almoço ali. Uma hora e meia, duas horas, né? Então, mais duas horas. Já deu seis horas. Mais uma hora e meia dentro do trem. Já deu sete horas e meia, tá? Aí tem o quê? Tem a visita à vinícola, tem visita à queijaria, à tramontina, à malharia. Então, ele é um passeio que demora. Ah, mas por que que tu vai visitar à vinícola ou à queijaria? Eu só queria andar de trem. É que tu já fez duas horas de ônibus até lá e tu vai levar mais duas horas para voltar. Então, pô, tu já levou quatro horas para ir e voltar. Aproveita e faz as outras coisas que tem lá, né? É para te aproveitar melhor o dia, né? Otimizar, tá? Então, é por isso que ele é um passeio mais demorado. Não recomendo para criança pequena, tá? A criança um pouquinho maior já vale a pena. Mas quem está com criança de colo, não recomendo, justamente por ser muito longo, tá? Previsão do tempo para quarta-feira, né? Mínima de 13, máxima de 17. Dia dublado, né? Tem um tempo um pouco chuvoso, aquele climinha londrino aqui da Serra, na manhã da quarta-feira, tá? E dica para chuva é alugar guarda-chuva ali na casa do viajante. Então, se começa a ficar mais forte. Boa dica. Porque às vezes chove um dia só, né? Para comprar um guarda-chuva para usar um dia só. Então, aluga. É, e levar embora também na maioria dos dias o avião não vale a pena, né? É do lado do hard rock, tá, gente? Bem do ladinho ali, então fica a dica, tá? Vamos em frente. Quer seguir com a programação aí? Posso falar? Qual é o de vocês, meninas? Ali na quarta, o touro também vai ter uma noite de jazz, que é o que eles costumam fazer. O hard rock, a noite dos Beatles, essa eu fui uma vez, é muito legal. Esse, geralmente, eles vendem em antecedência, né? Não sei se continua assim, mas geralmente ali no site deles vende. O Tarantino, que é um restaurante típico de comida italiana, eles têm de quarta a segunda, se eu não me engano, toda noite, pianista, a partir das oito da noite. É música ambiente, né? Mas é bem legal, fica um clima bem legal. Os mesmos espetáculos ali na Catedral de Pedra, às oito, oito e meia, nove, nove e meia. A Vila de Páscoa, em Gramado, mesma coisa, programação durante todo o dia, das dez às oito. E uma coisa bem legal é o Café da Manhã de Páscoa, com a Minnie e Mickey, que acontece no espaço Gran Fiesta. E eles fazem esses cafés da manhã temáticos, às vezes, né? E tem desconto pelo clube, né? Tem, 10%. E tem um link lá dentro, tem um contato deles dentro do cupom, é isso? Isso. Já vai direto para o WhatsApp deles para fazer a reserva. Tem que fazer a reserva antecipada, eles não aceitam chegar lá na hora e tentar comprar. Sim. E só vai acontecer nesse dia e no dia 15, se eu não me engano. E aí depois eles geralmente só abrem em julho, fazem alguma coisa temática e depois em dezembro de novo. Então, quem tem criança é bem legal. Legal. Ótima dica. E a nossa programação religiosa. O Fício das Trevas na Matriz São Pedro, né? Que é aquela igreja ali bem no centro, bem na frente do lado do Palácio Festivais, do lado da... ali na rocoberta ali. Quinta-feira, né? Então, já aumenta a programação até por já começar a ter muito mais gente na cidade, né? Sexta-feira é feriado. Mas vamos lá. Quinta-feira, qual é a programação de passeios, tá? City Tour, novamente, também tem. Tem Tour Cervejarias, tá? Também das 13 às 18h30. Em Itaimbezinho também. Vinhedos com Maria Fumaça, que abriu um dia extra em função de ser feriado. De feriadão, né? O Tour Germânico, né? Que ele é em Nova Petrópolis. E a Noite Italiana. A Noite Italiana, ela é na mesma cantina onde é realizado... Onde tu almoça no Tour Linha Bela. É um jantar temático italiano. É muito divertido. Muito legal. A gente tem vídeo nosso aqui no YouTube. É muito divertido. Se não dá bastante risada. E comer bem, né? Porque a comida é muito gostosa. Mínima de 12, máxima de 16. Notem que essa semana vai ser uma semana meio geladinha, tá? Então, se preparem, né? A gente vai ter mínimas aí próximas de 10 graus. Temperatura não passa muito. Não sei se algum dia que chega a passar dos 20. É, na verdade, é uma semana geladinha. Então, venham preparados para o frio. Na quinta-feira, tem no Toro, né? Já a Cinnamon. No Rádio Rock Café, tem Noite do Elvis. Que é demais. Sou fã do Elvis. Já fui nesse Noite do Elvis. É muito legal. E essa banda que vai no Toro também é muito boa. É. De ver os meus três vezes é muito bom. Tem no Tarantino, tem o Pianista também. Vila de Páscoa, né? Ocorrendo lá na Praça das Etnias, né? Programação ao longo do dia. Espaço Kids Cria Amigos, ali na Rocoberta, né? Às 14 horas. Às 14 e às 20. Muito legal também. Era uma vez Páscoa, às 14 horas, no palco do Rocoberta. É um espetáculo. A Origem da Páscoa, também um espetáculo. Na Vila de Páscoa, às 17 horas. Em Canela, tem Tobalho. Que são mágicas. Às 15 horas. Seguindo na quinta, também tem a programação religiosa. Culto de quinta-feira santa na comunidade evangélica luterana, 19 e 30. Na sexta-feira... Vale dizer ali que a programação religiosa em Gramado, ela pega todas as religiões. Sim. Tem todas as religiões cristãs. Todas as religiões cristãs, isso. Sexta-feira, City Tour, das 8 às 17. Linha Bela, das 8 às 14. E Vinhedos, também, 6 e 30 às 19. Lembrando, esses passeios, tu não adianta chegar no dia que ele vai fazer. Isso não existe. Tu tem que já reservar hoje. Tu tá vendo hoje. A gente vai deixar o link aqui. Vai deixar o telefone, o WhatsApp ou o link pra tu comprar direto. Então, tu tem que fazer isso hoje. Se for deixar pra fazer depois, tu não vai conseguir. Nem é liberado no site tu comprar de um dia pro outro. Tem que ser no mínimo dois dias antes. E no WhatsApp, às vezes, tu consegue de um dia pro outro. Mas é bem difícil. Ainda mais é feriado, né? Então, tem mais procura e aí acaba não tendo vaga. Exato. Eu nem sei se tem vaga agora. Teria que olhar depois. A partir de sexta, tá? Mas, enfim. A gente vai deixar o link, né? E quem estiver por aqui, vai estar por aqui, já corre. Mínima de 8 graus. Máxima de 16 graus, tá? Na sexta-feira. A gente vai ser um dia muito frio, tá? E notem, né? Um dia de sol entre nuvens. Então, entra uma massa de... Provavelmente uma massa de hora polar pra tá... Porque ele tira a umidade, mas gela a gente, né? Mínima de 8, máxima de 16. Ó, pode ter um pouquinho de encerração, sim. Nesse dia, tá? Tem no touro Mari Abessa. Hard Rock, Jurano Tomazelli Banda. Tarantino também tem pianista. Whitefly tem Traveling Dew. Provavelmente é uma banda de rock, né? Acho que era uma banda de rock, né, Gil? É, banda de rock. Eles agora vão fazer todo final de semana. É, banda ao vivo de rock. Às vezes na sexta, às vezes no sábado. A gente vai informando aqui. Depois, né, Vila de Páscoa de novo, né? Das 10h às 20h. Espaço 15 e Criam Amigos também. Das 14h às 20h, na Rua Coberta. Viva Páscoa. Com Pedro Campos às 17h, na Vila de Páscoa. Cofé da manhã, de novo, né? Que a Giovana falou antes. Esse aí, reservar a acontecer desde aqui. Ele não ocorre sempre, tá? Então, vai acontecer de novo em julho. Depois foi no exemplo. Então, quem tiver por aqui vai ser muito legal. Programação religiosa, obviamente, sexta-feira vai ser bem intensa, tá? Tendo igreja quadrangular, praticamente em todas as igrejas. Todas. O principal evento, na verdade, o evento mais famoso, na verdade, aqui, né? É a procissão dos passos. Ela ocorre às 20h, tá? Na Bórdia de Medeiros, até a Igreja de São Pedro. É muito legal e é muito bonito, né? O pessoal tudo com velas, né? Fazendo a procissão. É muito legal, tá? Então, o que tiver por aqui vale a pena, né? E ali em Canela também vai ter uma apresentação da Paixão de Cristo também, que é bem legal, às 3h. E às 20h, uma procissão também, tá? Ali saindo da Praça João Corrêa, ainda tem a Igreja de Pedro, de Canela. No sábado, 8h17, né? City Tour, Tour de Cervejarias, também tem no sábado, Itabezinho tem no sábado, Minha dos Marifumaça tem no sábado, Tour de Germânico tem no sábado, tá? Sábado também, frio, 9h17 graus, então não se engane, porque tem sol, vai ser frio, tá? Então, estejam preparados. No Toro vai ter o Jazz Cinnamon, no sábado. Arte Rock Café, Jorana Tomazelli, Banda, novamente. O Tarantino com o Pianista. Vai ter Corrida e Caminhada do Coelho, na rocoberta, pelas ruas de Gramado, no sábado de manhã. Vila de Páscoa também ocorre praticamente o dia todo, das 10h às 20h. Vai ter o espetáculo à corrida, às 14h, na rocoberta. Ao longo do dia, também, na rocoberta, o Espaço Kids daquele amigo vai estar funcionando. A Parada de Páscoa, que todo mundo pergunta, é às 15h. E tem um outro espetáculo à origem da Páscoa, às 17h e às 19h. Tem orquestra de violões, que é muito bonita, lá no Vita Boulevard. Vita Boulevard é aquele espaço, é um centro comercial, gastronômico, que fica na São Pedro. E tem eventos lá também, é muito legal. A orquestra de violões, em Comento. É muito bonito. Previsão de sol ali no sábado é bom para quem quer fazer o tour em Taibézinho, mas não deu para fazer nos outros dias. Então, o sábado é um bom dia. Verdade. Em Canela também vai ter programação, na Caravana de Páscoa, às 14h30, que passa pelos bairros da cidade, com ele confeiteiro, às 17h, às 15h30, na verdade, junto à Catedral de Pedra. Tem o espetáculo das estátuas humanas, às 17h, na Catedral de Pedra. E Mensageiro de Luz, às 22h30, na Catedral de Pedra. Tem uma programação bem intensa na Catedral de Pedra, em Canela. E tem programação religiosa também, aqui no sábado, que eu vou deixar aí para vocês. Já no domingo, tem dois passeios saindo, na City Tour, novamente, e Vinhedos com Maré Fumaça. Domingo não tão frio ainda, mas não tanto, de 11h a 20h. Novamente, no Toro Jazz, no Hard Rock, Elvis Celebration Concert, com o Fabiano Feltrin, que é muito legal também. No Tarantino tem um pianista. Tem um evento muito legal que aconteceu no ano passado, que é o Caça aos Ovos, da Perc Caracol Chocolate. Isso vai ocorrer pelo centro de Gramado. É muito divertido. Elas escondem os ovos de Páscoa pelo centro. E quem achar a lei de ganhar o chocolate, obviamente, tem um presente da Perc, que pode ser diversos itens aí, pode ser apargatas, enfim, bolsas que eles têm lá na Perc. Novamente, Vila de Páscoa, Grande Conselho de Páscoa, às 11h30, na Rua Coberta, Escola de Ajuda e Descoelhos, também no Rua Coberta, às 14h, Criei Amigos, às 14h às 20h, às 15h, Parada de Páscoa, a última. Às 17h, era uma vez a Páscoa também, ali na Vila de Páscoa. Em Canela, tem a Cazana de Páscoa. E os outros eventos todos na igreja, às 15h30, 17h e 20h30. Na segunda-feira, para quem ficar aqui, tem City Tour, Tour Germânico e Linha Bela. Lembrando, tem que reservar com antecedência. Quem tem o clube, tem desconto? Tem desconto. Nesses passeios, todos eles? Todos eles, inclusive no transfer, para vir do aeroporto, tem desconto. O link também vai estar ali. Mínima de 10h, máxima de 22h. Na segunda-feira, tem atividade cultural, tem o que fazer? Tem o que fazer. Todos os dias, aqui na Serra. Tem o Antiquário no Toro, o Cardiol Café da National Kid, Tarantino, tem Pianista, Catedral de Pedra, de Canela, 20h, 21h, 20h30, 21h30. Tem espetáculos, pode ir jantando, pode jantar, ir lá ver, pode ver e depois jantar. Então, gente, tem sempre o que fazer. que isso aqui são só para uma programação de eventos, fora do dia a dia normal da cidade. Deixa eu sair aqui da apresentação e voltar aqui. A programação de Páscoa de Gramado acaba, mas a de Canela continua até o próximo final de semana, até o dia 24. Verdade. Boa lembrança. Boa lembrança. Eu tinha me esquecido de quando ela vai ter a próxima semana. Perguntam bastante se a decoração vai ficar, ficar, tá? Geralmente, em Gramado, a programação termina domingo, tá? Mas eles nunca tiram no dia para a noite, então, geralmente, tu consegue ver ainda mais alguns dias, tá? Mas não é para ficar muitos dias. Então, não, não, não venha pensando que tu vai ver a decoração toda na rua uma semana depois, no princípio, não. Tá, em Canela, sim. Até que dia mesmo, Gil? Até dia 24, Canela. Tá, legal. A gente falou do clube aqui, para quem ainda não conhece, o clube é um clube de descontos, né? O Gramado Blog Clube, onde tu tem acesso a mais de 250 descontos em Gramado, Canela, Petrópolis, toda a nossa região aqui. Ele nada mais é do que um acesso que tu vai ter ao nosso site e dentro do nosso site tu vai ter esses cupons de descontos, né? Hotéis, restaurantes, lojas, passeios, atletivos turísticos, serviços, aluguel de carro, saio fotográfico, esses passeios que a gente falou, restaurantes, cafés, lancheirias, enfim. Tu vai economizar shows, tu vai economizar muito aqui uma pessoa, pode economizar até mil reais aqui, né? E o clube, ele é sempre para ti e os teus acompanhantes. Então, se tu veio num casal ou três, quatro pessoas, uma pessoa precisa fazer parte do clube, não tem mensalidade, paga uma vez só e fica com acesso liberado ao longo de um ano inteiro, sem mensalidade, e aí vai usufruir de todos esses descontos, tá? Então, se tu vem lá para frente, lá novembro, dezembro, vou em julho, tu já faz o clube porque tu não vai ter mensalidade, tu vai ficar com um ano com ele aberto ali para te poder usar e aí tu já pode economizar nos hotéis, tá? Porque provavelmente o lugar onde tu mais vai economizar é sempre a coisa mais cara da viagem é a hospedagem. Então, não marque passo, tá? Lembre, quando for reservar que tu pode economizar com o clube. Tem descontos aí de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20% com hotel que vai fazer muita diferença na tua viagem. Vai te permitir jantar em três lugares diferentes a mais, fazer dois ou três parques a mais porque tu vai economizar no hotel. Então, não marque passo. O link está aqui na descrição, tá? Ou já entra direto gramadoblog.com.br e vai lá em assinar. Lembrando, não tem mensalidade. E se não gostou, a gente te devolve o dinheiro no mesmo dia ou nos próximos dias, tá? Ou vem para cá e não gostou, a gente te devolve, tá? É para te usar, para te gostar e eu tenho certeza que vai gostar. Algum recado, meninas? A gente falou tudo. Gente, nosso primeiro live semanal, ela vai ocorrer toda semana. A gente vai deixar aqui sempre no YouTube. E eu espero, quero que vocês escrevam aqui, tá? Escrevam para a gente o que vocês gostariam de ver. Ou mandem mensagem direto para a gente no WhatsApp, no nosso Instagram, no Facebook. Manda uma mensagem lá no Instagram. Lucas, ou Gramado Blog, ou Giovana, Duda, olha só, vocês poderiam falar sobre tal coisa. Eu estou indo semana que vem e vocês não falaram sobre tal coisa, tá? Lembrem de fazer isso porque a gente vai conseguir fazer um, entregar melhor para vocês, uma programação melhor. Tá bom? Valeu. Beijo, gurias. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Beijo. Obrigado.